Você pode revirar o mundo, não vai encontrar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perver. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca e um filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama, eu duvido que o calor dessa cama. Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim. Acredito que esse amor não morreu, acredito que seu desejo sou eu. Acredito que toda briga de amor é assim. Você pode revirar o mundo, não vai encontrar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perver. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca e um filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ama, eu duvido que você não me ama. Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim. Acredito que esse amor não morreu, acredito que seu desejo sou eu. Acredito que você não me ama, eu duvido que seu desejo sou eu. Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim. Acredito que esse amor não morreu, acredito que seu desejo sou eu. Acredito que toda briga de amor é assim.